Música Digue apresenta suspeitos de sequestro em Sorocaba Comerciantes de Ibiúna reclamam de onda de assaltos na cidade Carnaval 2015, em Jundiaí as escolas se apressam com os preparativos para o desfile deste ano Olá, boa noite A Digue de Sorocaba apresentou hoje os suspeitos do sequestro de uma proprietária de uma casa de shows e eventos da cidade O caso aconteceu em novembro do ano passado Joel de Jesus e Adriano dos Santos Gertrudes, que era funcionário da vítima, foram detidos Michel Kevin dos Santos também é suspeito e continua foragido Na época, a ação aconteceu nesse local. A proprietária deixava o estabelecimento quando foi fechada por um outro veículo De onde saíram dois homens armados que invadiram o seu carro Durante o caminho no sequestro, houve a perda do controle, abatida em um poste E com o acidente, os bandidos aproveitaram para fugir Foram dois meses de investigação da polícia até a conclusão do caso A partir do numeral de placa, nós conseguimos chegar até os dois autores e desenhar toda a ação criminosa Segundo o delegado, um dos suspeitos na posição de funcionário teria se aproveitado de informações privilegiadas Da existência de numerário em dinheiro, de todo o caminho que a vítima desenvolvia, o horário, o que permitiu a abordagem por parte dos criminosos Os detidos serão encaminhados ao CDP da cidade Continuam foragidos os dez bandidos que roubaram uma loja no bairro do Campolim, Sorocaba Fortemente armados, segundo a polícia militar Os integrantes da quadrilha vestiam ternos e se comunicavam por rádio Na ação, os funcionários foram trancados nos fundos da loja Suspeitos fugiram pelo estacionamento em três carros As imagens de monitoramento serão analisadas pela polícia A quadrilha levou aparelhos, televisores, tablets e celulares E ainda em Sorocaba, hoje pela manhã, uma manifestação reuniu centenas de funcionários de empresas da região O motivo do protesto seria a mudança na legislação trabalhista Trabalhadores de diversas categorias participaram do ato A caminho do trabalho, eles tiveram de descer dos ônibus das empresas que foram parados pelos sindicalistas Com medo de represálias no emprego, ninguém queria dar entrevista nem aparecer O receio é ser reconhecido pelos patrões e depois ser advertido por participar do ato e faltar ao dia de trabalho São atos que são as centrais que estão fazendo, não são atos específicos Então por conta disso fica vetado aí qualquer prejuízo causado aos trabalhadores A ideia era que os trabalhadores atrasassem o horário de entrada Mas alguns ônibus foram embora vazios Nós determinamos que o ato cheiria até as oito, como foi, está se encerrando E a partir daí liberaria os trabalhadores para os seus locais de trabalho Aquele que tem a condição, aquele que não tem Nós estamos orientando a ir para casa e se for descontado o dia Nós vamos discutir com a empresa esse desconto As lideranças sindicais organizaram a manifestação Para protestar contra alterações na legislação trabalhista Que foram feitas no início do ano O governo federal simplesmente editou uma medida provisória A 64, 65, onde trata de direitos E está reduzindo direitos no nosso entendimento A Polícia Federal recuperou hoje em Jaguariú Numa imagem da Nossa Senhora do Rosário do século XVII Que foi roubada há 20 anos, olha só Da Capela Santo Antônio em São Roque A apreensão é resultado de um inquérito policial instaurado A partir de informação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Sobre a possível localização do objeto Segundo a Polícia Federal, a proprietária do estabelecimento Disse que o objeto foi deixado por outra pessoa em consignação para venda A equipe policial foi até a casa desta pessoa e encontrou mais duas imagens de anjos O suspeito informou que recebeu os três objetos Há quatro anos de um empresário de São Paulo como pagamento de dívida A investigação continua a identificar a autoria do furto E possível receptação da imagem da Nossa Senhora do Rosário Além dos crimes relacionados às outras imagens A Justiça Federal vai decidir sobre a defolução da imagem A Capela Santo Antônio Bem como sobre o destino das outras duas imagens Agora a gente fala de uma denúncia em Ibiúna Comerciantes da cidade entraram em contato com a nossa redação Para relatar que estão sofrendo uma onda de assaltos E que a polícia não estaria presente para dar o apoio necessário As imagens do circuito de segurança mostram toda a ação dos bandidos O veículo branco para em frente à loja de máquinas agrícolas E em segundos carregam o carro e fogem com os produtos Trinta mil reais de prejuízo Já foram para o meu lado já no seu assalto Com arma na cintura E um outro já voltou para o carro pegar outra arma E me renderam E já me amarraram no chão com aquelas fitas de plástico O dono da loja está desesperado Ele teme ser vítima de um novo assalto E reclama da falta de policiamento no bairro Acontece um assalto aqui Como que vai ter viatura para ir até o local Aí você liga as viaturas estão quebradas Ou está atendendo outra ocorrência Então falta realmente viaturas na cidade Esse posto de combustíveis que fica no centro de Biúna Já foi assaltado três vezes Amados com revólver Os bandidos renderam um frentista E o funcionário de uma loja de conveniência Que fica dentro do posto E fugiram com o dinheiro Deitaram no chão E só apontaram as armas Pegaram tudo o dinheiro E a polícia nada aparecer Ela diz que pediu apoio à polícia várias vezes Mas não foi atendida A gente não pode contar com a polícia Pois é, e sobre estes assaltos em Biúna Quem tem as informações da polícia militar Ao vivo é o Pedro Torres Boa noite, Pedro Boa noite, Fernando Boa noite a todos que acompanham o Noticidade A nossa equipe de produção entrou em contato Com o batalhão da polícia militar de Votorantim Que é responsável pelo policiamento em Ibiúna Nenhum representante pode comparecer para se pronunciar Porém, uma nota oficial foi emitida A respeito da situação da cidade de Ibiúna Que inclusive aparece na lista da Secretaria de Segurança Pública Entre as seis mais violentas da região Esse comunicado diz o seguinte Com relação ao aumento de delitos Já estão sendo tomadas as medidas visando minimizar o problema Sendo um deles o redirecionamento de policiais militares em escala extra Com o objetivo de aumentar a quantidade de viaturas E policiais em horários e locais estratégicos E com o fato das reclamações perante ao número das viaturas O comunicado diz que é devido a uma demanda muito grande E a extensão territorial do município E ainda por vezes ocorrem solicitações que não são de responsabilidade da polícia militar A nota é assinada pela sessão de comunicação do batalhão de polícia militar de Votorantim Obrigado Pedro pelas informações Foi encontrado hoje no Rio Jundiaí em Tupéva O corpo de Hilton Carlos Pereira O motorista de 54 anos Que foi levado pela enxurrada com a forte chuva da madrugada de segunda-feira Em Várzea Paulista O passageiro que também estava no veículo Conseguiu sair antes do carro cair no rio Ele informou à Defesa Civil da cidade Que Hilton Carlos teria ultrapassado veículos que estavam parados Por conta de pontos de alagamento E quando passou por este ponto Foi levado pela enxurrada A secretária de Educação de Itu Marilda Cortijo Vai recorrer à sentença Por improbidade administrativa A decisão foi julgada em primeira instância O juiz responsável pelo caso Afirma que a condenação só será mantida Caso o crime seja confirmado A Prefeitura de Itu informou por meio de nota Que a secretária permanece no cargo Foi realizada hoje uma audiência pública Na Câmara Municipal de Sorocaba Sobre a Santa Casa O assunto foi a prestação de contas Do primeiro ano de requisição Dos bens e serviços do hospital Por parte da Prefeitura Estiveram presentes o vereador Isidio de Brito Que é o presidente da Comissão de Saúde da Câmara O vereador José Francisco Martinez O gestor da Santa Casa Francisco Fernandes E o presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde Milton Sanches